Eu sei que a caminhar é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando o mundo vai ver Eu quero ver tua fé para o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o teu pé Limbrarás que eu esqueço Apesar se negar ao ser E descansar o seu peito Livrarás das promessas que eu tenho E descansar o seu peito Por impossível Não me abraça, não me abraça Livrarás das promessas que eu tenho E descansar o seu peito E descansar o seu peito Senhor, eu confiei em ti E descansar o seu peito E descansar o seu peito E descansar o seu peito É tão difícil dizer É tão difícil É tão difícil É tão difícil Quando o mundo te esquecer E descansar o seu peito Eu quero ver o meu amém Quando o mundo te esquecer Que nunca é o seu peito Com certeza Não me abenço Isso mesmo É tão awhile É tão difícil É tão difícil El extremo Amém. 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 Amém.